Eu sei, eu sei, meu bem. Toda vez que eu falo pra você, emagrecer sem fazer dieta, te dá uma angústia, te dá um medo, te dá um negócio. Mas como que eu vou fazer, Camila? Se nem com dieta eu consigo? Como que eu vou fazer sem dieta, meu Deus do céu? Calma, baby. Você quer saber quais são os quatro passos principais pro emagrecimento sem dietas acontecer de uma forma eficaz, eficiente? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Mais um KG Descomplica no ar, e hoje nós vamos conversar sobre o papo bom que eu sempre gosto, que é emagrecimento sem dietas. Como eu falei, toda vez que você escuta isso, te dá um pouquinho de nervoso, né? Por onde eu começo? O que eu faço? Então hoje eu separei pra vocês quatro passos importantes pra quem quer começar o emagrecimento sem dietas, começar de uma forma mais leve, e quebrar principalmente alguns padrões de pensamento que foram enraizados em você com processos de emagrecimento. Eu tenho certeza que ao longo da sua vida você fez várias dietas, vários protocolos, vários programas de emagrecimento, vários desafios de emagrecimento, e muitos medos foram instalados em você. E hoje, quando você pensa em emagrecimento, chega até a dar um negócio, dá até uma tristeza, porque te lembra sofrimento, te lembra coisa verde, te lembra coisa sem gosto, te lembra, na verdade, restrição. E é óbvio que vai te lembrar, porque foi justamente dessa forma que você visualizou o emagrecimento ao longo da sua vida toda. Então vamos lá pros quatro passos importantes pra quem quer começar o emagrecimento sem dietas, e quebrando essas neuras que foram instaladas em você durante os vários processos de emagrecimento que você fez. Passo número um. Entenda que leva um tempo pra você quebrar regras. O que eu quero dizer com isso? Que quando a gente fala de emagrecimento sem dietas, a gente tá falando sobre neutralizar um pouco mais o olhar sobre os alimentos. Você aprendeu a olhar os alimentos como proibidos, como permitidos, salada pode, brigadeiro nunca, franguelhado pode, lanche nunca. Ou não só alimentos assim tão extravagantes nesse sentido. Mas a gente aprendeu realmente a olhar pra alguns alimentos como vilões. E você ter essa visão mais neutra sobre os alimentos é muito importante pra que você realmente consiga buscar um equilíbrio na sua vida. Por quê? Quando a gente fala sobre emagrecimento sem dietas, a gente não tá falando sobre emagrecer sem fazer nada. Não é emagrecer comendo também lanche, brigadeiro todos os dias. Mas é entender que esses alimentos, eles vão entrar na sua vida em algum momento. Que sempre vai existir alimentos pra contextos favoráveis pra eles, né? Então vai ter o dia que vai ter um lanchinho com a sua família, com os amigos, e na maioria das vezes você vai buscar ter uma alimentação equilibrada. Mas pra que essa neutralização aconteça, o primeiro passo importante que eu vou te dar é que você pare de xingar a comida. Como xingar? Eu sei que você costuma chamar esses alimentos mais calóricos, mais gordurosos, mais açucarados de porcaria, de gordice, de lixo. E perceba, por mais que você já entendeu que não tem que colocar os alimentos em uma lista de proibidos ou permitidos, falando dessa forma sobre a comida, você tá colocando esses alimentos num pedestal diferenciado. E é um pedestal que você xinga, mas quanto mais você xinga, mais você entende que ele é proibido e mais você quer. Então não fale porcaria, lixo, nem gordice. Se você quer comunicar sobre esse tipo de alimento, fala alimento mais calórico, um alimento mais gorduroso, um alimento mais açucarado. É simplesmente um alimento, beleza? Ô, viado, você tá aqui? Tudo bom? Desculpa atrapalhar o seu vídeo aí. Você tá gostando do conteúdo? Tá gostando do vídeo? Então dá um likezinho pra eu saber, pode ser. Aproveita e deixa aqui nos comentários se tem alguma dúvida sobre esse assunto. Pois eu venho aqui pra gente conversar, tá bom? Dá licença. Passo número 2, então. Foque mais na sua mudança de comportamento do que só no peso na balança. A gente já sabe que toda vez que você ia no nutricionista, ou se você participava de algum programa de emagrecimento, qual que era o motivo que tinha pra você ganhar uma estrelinha no caderno? Você tinha que voltar com menos peso na balança, né? Então você ia numa reconsulta com a nutricionista e ficava assim, ah, minha senhora, mas não perdi nada. Aí eu sei que nos últimos 3, 4 dias, antes de você voltar pra consulta, você parava de comer, pra se pelo menos ver se dava um pezinho a menos na balança pra você não levar bronca. Então entenda, quando a gente fala de um emagrecimento mais leve, de algo sem essa cobrança, e justamente de emagrecimento sem dietas, a gente tá falando de você melhorar a sua relação com a comida, e melhorar essa culpa de você perder muitos quilos em pouco tempo ou não. A ideia é, foque na sua mudança de comportamento, o que você tem mudado até aqui. Por quê? Porque a balança vai mudar, o teu peso vai diminuir, ou melhorar a tua gordura, vamos falar assim, não só do peso, porque o peso realmente é variável, principalmente se você faz atividade física. Mas, qual que é a tua mudança de comportamento que tá acontecendo? Nossa, Camila, final de semana eu saí pra comer com a minha família, e realmente a gente foi num rodízio e eu comi super pouco, antes eu comeria muito mais. Ou nossa, eu fui viajar também com alguns amigos, e eu percebi que eu me controlei muito mais na viagem do que eu fazia antes. Ou nossa, fui sair pra comer um lanche com o meu namorado, eu comi meio lanche só, não exagerei. Ou normalmente eu comeria o lanche e mais a sobremesa, e eu não comi sobremesa. Perceba que tudo isso, por mais que você acredite que não seja mudança, é sim mudança, e mudanças muito boas e muito grandes realmente. Por quê? Porque quando a gente fala de equilíbrio na alimentação, a gente não tá falando de você não comer nada, a gente tá falando de você ponderar os seus comportamentos que estão desfuncionais. Então, valoriza essa mudança de comportamento que tá acontecendo na sua vida, tá bom? E não fique só focado na balança. Passo número 3. Dê valor ao sabor dos alimentos, e não só nas calorias. Quando você fica focando em calorias, com toda a certeza, o teu processo de emagrecimento sem dietas, e a tua boa relação com a comida, elas vão pelo ralo. Por quê? Porque quando você foca em ficar contando calorias, jogando em aplicativo, aquilo vai te gerar muito mais ansiedade, e muito mais neura com a comida. Então, se você pensar em fazer refeições que vão te ajudar no processo de saciedade, por exemplo, e eu vou deixar a dica aqui pras minhas alunas que são do Método KJ, elas sabem justamente hoje equilibrar as refeições delas de forma que fique prazeroso e que façam com que elas sintam menos fome, tá bom? Fica a dica, eu vou deixar aqui embaixo o link pra vocês do Método KJ, pra quem quiser entrar na lista de espera. Porém, contudo, entretanto, todavia, a ideia é que as suas refeições, elas estejam saborosas, prazerosas, pra que você realmente tenha satisfação ao comer. E muitas vezes, se você ficar focando só nas calorias, você acaba até perdendo o prazer por medo de comer, por de repente ficar buscando coisas com pouquíssima gordura, e tudo que tem pouca gordura vai ter pouco gosto e assim por diante. Então, dê valor também ao prazer da sua refeição, tá bom? E aí, passo número 4, é quebrar alguns padrões de infância. Como assim, Camila? Eu tenho certeza que você, a sua mãe te falou em algum momento da sua vida, quando você era pequenininha, do tipo assim, não pode deixar comida no prato, tem que comer tudo. As crianças na África estão passando fome. E hoje, você acaba percebendo que você mesmo saciada, você termina de comer tudo que está no seu prato. Às vezes, falta só um restinho e você força, porque tipo, ah, tem só um pouquinho, ah, vou jogar fora. Vamos começar a quebrar esse comportamento? Se de repente você percebeu que aquele restinho que está no seu prato, talvez vai ser aquele a mais, que você não precisa comer porque você já está saciada, não tem problema, não precisa raspar o prato. Simplesmente guarda. Não precisa também jogar comida fora. Você pode ir muito bem guardar e comer numa próxima refeição e comer num próximo momento, que seja daqui uma, duas, três horas, não importa. Então, você começar a se conectar com o seu corpo e não forçar jogar comida para dentro é o melhor passo que você pode dar para o teu emagrecimento mais leve e sem dietas acontecer. Porque quando a gente fala de emagrecimento sem dietas, baby, a gente está falando de conexão com o teu corpo, com o teu corpo físico, a sua parte fisiológica e com a tua parte emocional. E com toda certeza, ficar forçando comida para dentro, porque as crianças na África estão passando fome, primeiro de tudo, elas vão continuar passando fome, infelizmente, você empurrando comida ou não. E segundo, isso com certeza está desconectando você da sua saciedade que já está atingida com sucesso e você acaba forçando de propósito para não jogar fora, porque aprendeu, porque escutou. E talvez seja uma crença que tenha sido instalada em você quando pequena e você nem perceba que faz isso já inconscientemente. Então, traz isso para a consciência e guarda a sua comidinha, em vez de jogar para dentro, forçando além do que precisa. Beleza, meu amor? São muitas coisas que a gente pode fazer e muitos passos que a gente pode dar para o emagrecimento sem dietas. Por isso, se você quer continuar aprendendo mais sobre isso, continua no canal, tá bom? Toda semana tem vídeo bom. E se você quer saber mais, se inscreva se você não está inscrito ainda e clica no sininho, porque toda vez que sair vídeo novo, eu vou te avisar, tá bom? Conta para mim, gostou desses quatro passos que eu falei para você sobre emagrecimento sem dietas? Você topa começar a colocar em prática? Eu tenho certeza que sua vida vai mudar e vai ser tudo muito mais leve, tá bom? Ó, beijo no coração e até o próximo vídeo. Nossa, até peguei no sono aqui esperando você. É? Esperando você dar um like no vídeo? Dá um like no vídeo aí, viado. Você não deu ainda, vou ficar feliz, saber que você gostou. E aproveita e se inscreve no canal se você não está inscrito ainda, tá bom? Então combinado.